O autor do massacre de Tucson, no estado americano do Arizona, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira. Jared Lofner, de 24 anos, abriu fogo no dia 8 de janeiro de 2011, em um estacionamento de supermercado onde a parlamentar Gabrielle Keyforts realizava um comício. No total, morreram seis pessoas, incluindo uma menina de nove anos e um juiz federal. A parlamentar ficou gravemente ferida. Jared assumiu a culpa pelos crimes para escapar de uma eventual condenação à morte.